Se você é aquele aluno que nunca aprendeu determinante, ou até mesmo já pensou em desistir de fazer o concurso de agente educador por causa desse assunto, então esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática para Passar e o famoso Método MPP. Nesse vídeo de hoje trago para vocês uma super dica de determinante voltada para o concurso de agente educador do Rio de Janeiro. Para cima deles, repete aí, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Se você seguir passo a passo o Método MPP, não pular as etapas, fazer tudo bonitinho que nós falamos lá no curso, no final dessa dica eu vou trocar uma ideia para quem ainda não conhece o site, para quem não conhece o nosso curso de agente educador. No final a gente troca essa ideia. Então lá no curso a gente passa o método, tudo bonitinho. Se você seguir todas as nossas orientações, resumindo a história, cara, o resultado é certo. O que que prova para a gente que o resultado é certo? Que realmente o Método MPP funciona? Os relatos, os depoimentos dos nossos alunos, do nosso curso de agente educador ou de outros cursos. Pô, Marcão, eu estou conseguindo aprender. Pô, realmente eu nunca aprendi isso no colégio. Pô, eu estou aprendendo. Eu comprei o curso. Pô, eu estou estudando. Meu rendimento está aumentando. Eu estou conseguindo fazer as questões de matrizes, de determinantes. Cara, tu vai vendo ali a transformação. Até o dia da prova, né? Chega lá no dia da prova, o cara passa, né? Aí vem a história do impossível ser possível. Aí ele vai e deixa o depoimento lá no site. Aí a gente realmente, caramba, estamos no caminho certo. E realmente o Método MPP, ele transforma a vida das pessoas. Se nós não estivéssemos vivenciando isso constantemente aqui no site, cara, com certeza, a gente já tinha parado com isso aqui, né? Então o resultado, cara, se você seguir, o resultado é certo. Beleza? Agora, sem mais delongas, vamos à nossa dica MPP. Está aqui, tá? As minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Vai lá, que a gente bate, a gente troca aquela ideia maneira. E pessoal, agora de verdade, caneta e papel na mão, bola rolando, questãozinha de determinantes. Vamos acabar aí com medo desse assunto. Vamos lá. Considera as duas matrizes quadradas. Sabendo que X é maior do que zero, e que determinante de B é igual ao determinante de A, em que that W é determinante da matriz W. Olha lá, significa o determinante da matriz W. Então o que significa isso, pessoal? That W significa determinante da matriz W. Então o valor de X é igual... Vamos lá, agora vamos que vamos. Primeira coisa, determinante... O que é determinante numa linguagem nossa? Determinante é o valor numérico de uma matriz. E como é que a gente acha esse valor? Através de uma formulazinha. Tá? Tá aqui, ó. Det, vou chamar de Det M, determinante de uma matriz. Como é que a gente acha? Determinante de uma matriz é igual a DP menos DS. O que é DP e o que é DS? Nesse contexto aqui. O DP significa o produto dos elementos da diagonal principal. E DS significa o produto dos elementos da diagonal secundária. Então é bem mecânico. É um processo bem mecânico. É muito simples. Determinante de uma matriz. Vamos lá, já associei. Determinante de uma matriz é DP menos DS. O que é DP? Vamos lá. Anota aí, coloca aí no bate-papo. O que é DP? É o produto dos elementos da diagonal principal. O que é DS? É o produto dos elementos da diagonal secundária. Então vamos lá. Pra fazer essa igualdade aqui, eu preciso achar os determinantes. Vou começar pelo determinante da matriz A. Como é que a gente vai achar esse cara? Vamos lá. DP menos DS. Então, produto dos elementos da diagonal principal. Diagonal principal é essa daqui. DP, diagonal principal. Vou fazer o produto. 10 vezes 5. Quanto é que dá 10 vezes 5, Marcão? 50. Perfeito. Diagonal secundária. Vamos lá. Como é que vai ficar aqui o produto dos elementos da diagonal secundária? 2 vezes 20. 2 vezes 20, 40. O que é que diz a fórmula? Determinante de uma matriz é DP menos DS. Então vai ser 50 menos 40. Quanto é que dá 50 menos 40? 10. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento da matriz B. Vamos lá. Determinante da matriz B. É muito tranquilo. É a diagonal principal menos a secundária. Produto. X vezes X. Parece que eu estou do seu lado. X vezes X. Aí você coloca 2X. É o inimigo agindo na tua prova. X vezes X é X ao quadrado. Cuidado. É a ida menos a volta. Vamos lá. É a ida menos a volta. Vou amarrar aqui depois para vocês. 10 vezes 9, 90. 10 vezes 9, 90. Então, o que diz ali a formulazinha? DP menos DS. Então vai ser X ao quadrado menos 90. Agora sim eu faço a igualdade. Ele está falando aqui o determinante de B tem que ser igual... O determinante de B tem que ser igual ao determinante de A. Então, o determinante de B. X ao quadrado menos 90. é igual ao determinante de A. X ao quadrado vai ser igual a 100. Porque eu joguei esse cara para o outro lado. Vai trocar de sinal. X vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 100. Como ele já deu o brife aqui e falou que o X é positivo. Então eu já sei que aqui a raiz é positiva. Então vai ser X igual a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 vai dar quanto? 10. Beleza? Qual é o nosso gabarito ali? Letra B. De boa. Então pessoal, determinante. Resumindo. DP menos DS. Acabou. O que é DP? É o produto dos elementos da diagonal principal. O que é DS? É o produto dos elementos da diagonal secundária. Show? Tudo anotado? Então pessoal, é isso aí. Primeiramente gostaria de agradecer você que chegou até aqui no vídeo. Muito obrigado. Deixe o seu gostei aí. Enche de comentários aí esse vídeo. Compartilhe. Passe aí as informações. Vamos mudar a educação desse país. Vamos? Vamos? Com certeza. Só muda isso aí se nos unirmos. Vamos lá. Vamos juntos rumo a um propósito. Mudar. Porque a educação muda a história da vida das pessoas. E se você está se preparando para esse concurso de agente educador e está encontrando dificuldades. Não falei à toa que esse vídeo era para você. Temos uma solução. Está aqui. A solução está na descrição do vídeo. Cara, clica que você não vai se arrepender. Olha o que nós oferecemos no curso. Se você seguir, como eu falei lá no início, se você seguir passo a passo, não pular as etapas, não se sabotar. Porque é muito fácil quando a gente não consegue alguma coisa, culpar as pessoas. Isso é natural do ser humano. A gente culpa todo mundo. Menos nós mesmos. A gente só não se pune. A gente gosta de punir, falar que... Ah, não, mas porque o curso era isso? Porque minha mãe fazia isso? Eu chegava à tarde do trabalho? Mas ninguém tem a hombridade de falar. Não, a culpa é minha. Eu errei. Eu não me dediquei. Os feriadões eu saí. Eu não estudava de madrugada. Marcão, estudar de madrugada. Cara, você não fica aí na night até tarde? Quantas noites aí, de repente, você já virou aí na balada, tomando um gelo? Quero ver você falar para mim que virou à noite estudando. Quero ver você falar para mim que ficou feriadão estudando. É difícil. É difícil. Por isso que poucos conseguem. Né? Por isso que poucos conseguem. Então, você quer ter um alto rendimento? Quer ter uma alta performance? Cara, seja disciplinado. Tenha foco. Acredite que é possível. Né? E, cara, estude. Estude, estude. Estudar. Está chateado? Estuda. Tudo é motivo para você estudar. Né? Então, vamos lá, numa corrente única, que eu tenho certeza que juntos conseguiremos essa vaga. Marcão, qual é o meu investimento? Qual é o valor desse curso? Cara, clica aqui. Clica aqui. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Tem aqui, ó, o nosso WhatsApp, as nossas, né? O nosso WhatsApp, a nossa central de atendimento. Funcionamento é de segunda a sexta. Mas você pode deixar um recado aí, se você está vendo no final de semana, que com certeza vamos te responder. Ou você pode também ir para as nossas redes sociais. Nossa página no Facebook ou Instagram. Legal? Então, cara, se você está interessado, se você quer passar nesse concurso, dá uma olhadinha, entre em contato com a gente, tá? Que a gente esclarece todas as suas dúvidas. Ah, Marcão, vou fazer outro concurso. Vamos lá. Entre em contato com a gente. Não fique com vergonha. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Espero ter ajudado de coração. Um forte abraço. E matemática é o quê? Para passar. Olha o nome, ó. Para passar. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal.